Se eu for jogar no Platina agora, e eu morrer 10 vezes seguidas, é a partir da décima morte eu falar, foda-se eu vou ganhar. Eu consigo fazer isso sim? Como o Given, ele consegue ficar 0 barra 10 e ainda carregar o jogo. Ah, isso é fácil, ele tem mecânica. Negativo. A mecânica ajuda sim, mas só existe uma única maneira dele conseguir carregar o jogo estando atrás. E é claro, ela vai ser revelada nesse vídeo. Como o foco é top lane, quem vai ser analisado não vai ser o Given, e sim o Aiel. Mas, a dúvida do vídeo do Given, ela vai ser explicada justamente nessa partida do Aiel. E ele tá numa matchup de Camille vs NAR. E como o NAR, ele é ranged, ele tem a prioridade no level 1. Então, qual é a ideia do Aiel? Impedir que o NAR faça o que quiser com essa prioridade. E como ele faz isso? Ele sacrifica um pouco do seu HP pra justamente bater na Wave. Então, percebe que o Aiel, ele tá sendo punido, ele tá perdendo HP pra contestar a Wave. E pra que isso? Pra justamente o NAR não tomar controle dela. E o porquê isso é importante? Por conta disso aí. Por isso que eu sempre falo que os primeiros levels na top lane são os mais importantes. E ele é sempre baseado na Wave. E pelo Aiel ter contestado a Wave, ele conseguiu pegar o level 3 primeiro. Logo, ele conseguiu ter uma vantagem absurda em cima do NAR. Ele quase conseguiu matar o NAR dando o predict. Mas só pelo fato dele mandar o NAR pra base, já é o suficiente pra ele crashar a Wave e dar um B perfeito. E fica bem atento a esse detalhe chamado Wave. Ela vai ser o fator chave de tudo que vai ser falado nesse vídeo. E aquela velha história, como o Aiel crashou a Wave, a Wave vai dar Bounce. O Aiel respeita o adversário por conta do Bounce. Espera a Wave chegar. Volta a farmar de novo. E aí sim, depois que ele farma, ele volta a punir o NAR novamente. E pra quem não sabe, uma curiosidade. A melhor maneira de pokear de Camille contra a Ranged é dando Q no Minion. W pra dar Slow e depois dar o terceiro Q com a Gress. E nesse momento que o Aiel amaciou a carne, se lembra da vantagem que ele pegou o level 3? Pois é, isso vai fazer ele pegar o level 6 primeiro. E é aqui, é onde começa a jornada que o Aiel vai jogar atrás. Então, ele volta de TP, empurra a Wave o mais rápido possível, porque o NAR tinha em do base. Vê uma janela pra dar roaming no mid. Mata o mid laner. O Aiel volta pro top. Farma toda a Wave. Aplica o Slow Push. Faz o Fast Push. Crash a Wave. A Wave da Bounce. E eis o que acontece. É, aquela velha história, né meus amigos? Você vai aplicar o Gap, mas o Fator Jungle sempre te prejudica. E falando em Fator Jungle, assim que o Aiel nasceu, a Nidale estartou as Vachilarvas. E o Aiel estava com a Wave horrível. E o que eu sempre falo, primeiro pega a pressão e depois rotaciona. E é óbvio que o Aiel foi fazer isso, mas a Nidale já tinha morrido antes dele concluir o processo. E é claro, como o Aiel viu que o NAR tinha rotacionado para as Vachilarvas, ele já aproveitou, pegou barricada de graça, recuou por conta que o Ivern ia estar pelo top de novo, esperou a Wave chegar, farmou a Wave debaixo da torre, deu o B, fechou a força da Trindade, botou da base, empurrou a linha de novo e decidiu fazer isso aí. Por isso que eu sempre falo, você tem que ser egoísta na top lane, principalmente com o boneco Carry. O Aiel foi querer ajudar o time dele, e o time dele já tinha se matado antes dele chegar. E aí, acabou sobrando para ele no final. Mas, se lembra que eu falei que o fator Wave era a chave desse vídeo? Vamos recapitular então. Por que o Given, ele consegue fazer 0 barra 10 e no final carregar o jogo? Porque ele morre de maneira estratégica. Presta atenção nesse trecho. Um pouquinho a sua Wave aqui, que ele vai ter que ir base agora, né? Vou jogar a Wave, quando a gente vai voltando eu morro. O que ele quer dizer? Primeiro eu vou trabalhar a Wave, quando eu jogar ela na torre, aí sim eu posso morrer. Agora, olha esse cenário. Qual a diferença de um para outro? No caso do Given, ele não vai perder nada morrendo. Já no caso da Gwen, ela acabou de perder o jogo. E é impossível ela voltar para o game, a não ser que ela seja carregada. Porque a Wave é o fator mais importante do LoL. Além de você farmar gold, você ganha XP. Então, se a gente perde a lane tomando gap de kill, farm XP, é impossível você voltar para o game. Agora, se você perde a lane tomando gap de kill, mas mantém o farm XP, aí sim, sempre é possível você voltar para o game. É só olhar o caso da estratégia do Sion que o Debalfus criou. Ele morre 10 vezes na lane, mas quando você vai ver, aos 30 minutos de jogo, o Sion tem 300 de farm, level 16, e ele está tão forte quanto você, que se bobear, ele ainda consegue solar, mesmo estando 0 barra 10. E é por isso que top lane, o controle de Wave, é a coisa mais importante da sua vida. Porque se você controlar a Wave da maneira certa, mesmo morrendo, você não é prejudicado. Simples assim. E se você reparar nesse jogo, mesmo o Aiel estando 1 barra 3, ele jogou tudo baseado na Wave. A primeira vez que o Aiel morreu, ele tinha TP. Logo, ele não perdeu nenhum minion. Quando o Aiel saiu para dar roaming, ele tinha crachado a Wave. Logo, quando ele voltou para a lane, ele tinha uma big wave para farmar. Quando o Aiel deu TP no bot, ele tinha crachado a Wave também. Logo, mesmo morrendo, ele não ia perder nada com isso. Simplificando, o NAR, ele tem o mesmo farm do Aiel, justamente porque o Aiel jogou baseado na Wave. Então mesmo se a play der ruim, ele não vai ser prejudicado. Agora pegamos o caso da nossa querida Gwen. Ela morreu level 1, voltou de TP, morreu de novo, e isso fez ela perder toda essa Wave. Ou seja, ela tomou gap de farm, gap de kill e gap de XP. E olha o que aconteceu no final do jogo. Exatamente, um gap absurdo de farm. Agora, se esse cenário acontecesse contra o Aiel no Aielo, pode ter certeza que o Aielo estaria na Live falando É TP 15, é TP 15, é TP 15. Quer se aprofundar ainda mais e subir de elo muito mais fácil? É claro. Atualmente, estou fazendo coaching individual. Detalhe. Apenas para top laners. Link na descrição do vídeo. Agora entra a parte que todo mundo tem interesse. Como a Aielo vai carregar esse jogo? É a mesma coisa da lane phase. No mid game, ele vai jogar baseado na Wave. Então, ele pode jogar tanto spritano, quanto jogar para pegar pressão e rotacionar para lutar com o seu time. Então, por mais que o Aielo esteja 1 barra 3, ele ainda está forte. Logo, ele consegue impactar no jogo. E essa é a única maneira que você consegue jogar estando atrás. E como eles mataram o NAR e o Iverno, o Aielo já converteu na T1 do bot, deu B. E quando estava voltando para a lane... Por mais que o Iverno deu toda aquela vantagem para o NAR, não adiantou de nada. Porque o Aielo não foi punido na questão farm XP. Logo, ele consegue aplicar o gap mesmo estando com frag negativo. E com isso, Drake para o time do Aielo. E aquilo que eu falei, quando você pegar pressão na side, você sempre tem 4 opções no mid game. Dar dive, levar T2, rotacionar para lutar em vantagem numérica ou roubar o Django do adversário. No caso aqui, o Aielo deu dive no NAR. Veio todo mundo matar ele, ele conseguiu recuar. Essa era a hora perfeita para o time dele fazer o barra, mas a Nidale, que estava junto com ele, infelizmente tinha moído. Logo, o time inimigo voltou para o mid, acabou matando o time do Aielo. O Aielo continuou empurrando o bot, rotacionou porque o time inimigo poderia fazer o barra, acabou dando pick-off no Iverno. Logo, quem acabou estartando o barra foi o time do Aielo. Mas esse barra é aquele barra que você estarta para poder lutar com o time inimigo. E por quê? Porque como o Iverno está morto, eles vão lutar em vantagem numérica. A intenção foi correta, mas a execução não foi a das melhores. Porque o Aielo entrou sozinho na luta e o time dele não conseguiu acompanhar. Tirando o fato que a Kaiça se jogou no meio de todo mundo. E antes que falem que essa Kaiça de Obada, ela é o BRTT. E sim, o BRTT está no challenge. Mas, no final, acabou não dando em nada. Porque os únicos que morreram foram o Aielo e o BRTT. E se lembra que eu sempre falo no canal, para a gente jogar alinhado com o time? Olha essa play. O Aielo estava puxando o bot. E o time dele estava totalmente avançado no mid. Adivinha o que vai acontecer? É óbvio, o time inimigo vai engajar. Porque é uma luta em vantagem numérica para eles. E claro, o time do Aielo vai morrer. O Aielo até tentou dar TP para salvar o seu time. Mas, no final, ele acabou sendo cobrado por conta disso. E é por isso que reclamam da solo Q. Porque se o time do Aielo espera ele pegar pressão no bot. Nada disso teria acontecido. E isso é no challenger. Se no challenger acontece isso. Pode ter certeza que no teu elo vai acontecer. Logo, você nunca pode depender do seu time na solo Q. E como o Aielo viu que o seu time não estava respeitando o split dele. Ele decidiu tentar flanquear o time inimigo. E ele estava numa posição perfeita. Só que, de novo, o seu time fazendo merda. Mas se lembra da wave ser a coisa mais importante do LoL? Pois é. Como o Aielo agora sabia que não conseguia entrar nessa luta. Ele decide jogar na malandragem. Então, ele corta os adversários. Limpa aquela wave. Dá B. E aí sim, ele faz uma luta em desvantagem numérica. Ah, mas pra gente, lutar em desvantagem numérica não é ruim? Sim, é péssimo. Porém, se essa play desse ruim, eu volto a falar de novo. O Aielo tinha preparado aquela wave do mid. Então, mesmo se o time inimigo ganhasse, eles não iriam conseguir dar GG. Por isso que a wave sempre vai ser a chave pra você carregar as partidas. Se você jogar com ela, é baba. Você vai ganhar os jogos muito mais fáceis. E claro, como no final acabou dando bom, é óbvio que o time do Aielo vai fazer o Baron de graça. E de Baron, você já sabe o que tem que fazer, né meus amigos? Se você acompanha esse canal, já tá cansado de escutar. Pegar pressão nas rotas pra levar as dois. Mas se lembrem, sempre estando alinhado com o time. E olha de novo essa play. O time do Aielo estava avançado de novo. E o Aielo, de novo, ele estava atrasado. Então, o que ele fez? Ele usou o TP no bot pra justamente ficar alinhado com o seu time. Então, dessa vez, eles estão totalmente em harmonia. E quando estão em harmonia, o time inimigo fica totalmente perdido. Então, como a Aielo do TP, ele acabou dando pick-off no NAR. Levou o bot. O time dele, por estar alinhado, já levou todos os inibidores. E claro, GG Easy utilizando o Baron da melhor maneira possível. Vitória! Conclusão. Se você ficar atrás, mas não perder a wave, você sempre vai conseguir voltar pro game. Se você ficar atrás e perder uma big wave, esquece, você não volta mais pro game. Principalmente, se for no early game. Agora, se você quiser aplicar o gap no seu adversário pra não ter que jogar atrás, é só ver esse próximo vídeo que vai estar na tela, que ele com certeza vai te ajudar a subir de elo.